Vamos ver como foi a vitória do Vila Nova ontem sobre o Grêmio Anápolis. O Vila arriscou primeiro com o Reis, chute fraquinho, fraquinho. Reis na falta, Giareta de cabeça, mas o assistente Tiago Gomes marcou o impedimento. Mais Vila, Reis cruza, Geofane desvia, Brunão marca no rebote de João Vitor, outro impedimento contra o Vila Nova. Tabela do Vila, Matheus Anderson chuta e é travado pela zaga do Grêmio Anápolis. Bola lançada para Roniel, sem marcação ele bate fraco, Pazinato faz a defesa. Zé Wilton toca para Rodrigo Mucuri, passe rasteiro, de novo Pazinato na bola. Ao sete do segundo tempo, jogada de Vinícius Leite, finalização de Matheus Anderson e a bola toca no braço de Jefferson. O árbitro Jefferson Ferreira marca a pênalti. Ramon, com tranquilidade, Vila Nova 1, Grêmio Anápolis 0. Erro de Pazinato na saída de bola, quase um empate do Grêmio. De novo o Grêmio Anápolis, ninguém para finalizar. Vinícius Leite tentou na primeira, defesa de João Vitor. Depois de fora da área, bola pela linha de fundo. Outra tabela do Vila, Matheus Anderson chuta e a bola toca no braço de Lucas Cunha. Outro pênalti para o Tigrão. O zagueiro Lucas, com o segundo amarelo, foi expulso. Ramon mais uma vez, sem problemas. Vila Nova 2, Grêmio Anápolis 0. 25 do segundo tempo. De longe, Gualberto tentou e Pazinato fez a defesa. Depois, jogada de Reis, outra defesa de João Vitor. Zé Wilton entra pela direita. Pazinato se atrapalha no lance e cede escanteio para o Grêmio. Na cobrança, Zé Wilton e a bola bate em Alisson Brandi e entra. Aos 39, gol contra para o Grêmio Anápolis, que diminui no Serra Dourada. 2 a 1 para o Vila. O Grêmio se animou e Gustavo chutou pela linha de fundo. No último lance do jogo, Keké tentou de falta e terminou. Vila Nova classificado 2, Grêmio Anápolis 1. Hoje, fizemos um grande jogo. Ninguém imaginava, em sã consciência, que quando nós começamos a pré-temporada, o Vila fosse classificar com uma rodada de antecedência, com possibilidade de ser o primeiro colocado. Chances ainda matemáticas de alcançar o Goiás na primeira colocação geral. tivesse avançado na Copa do Brasil. Temos um jogo em casa agora, na quinta-feira, importantíssimo. Então, as coisas estão acontecendo, mas a gente vem trabalhando muito. Então, o tamanho dessa conquista de hoje é uma reafirmação do trabalho. E esperamos continuar de pé no chão, com humildade, com bastante empenho, para alcançar os objetivos do clube. Vou pedir para a produção aqui, aquele segundo gol do Vila em impedimento, deixa ele no ponto aí para a gente. Não esquenta a cabeça com imagens para a gente comentar, não. Concentra nisso aí, Clécio. Por favor, o segundo gol do Vila, do Brunão. O Marcos Paulo é Vila, né, Pio? Ele sabe bem quem é o Brunão lá. Separa esse aí, Marcos Paulo, por favor, porque o Brunão não estava impedido nem aqui, nem na China, quando foi dado o impedimento. E vocês viram que o jogo foi bom, hein? Bom. Né, Zé? Bom, né? Bom. E o Vila, no final, conseguiu limpar aí todos os cartões amarelos, todos os pendurados receberam cartão amarelo. Foi um show à parte. Essa questão dos cartões aí, o que é que é. Faltava só o que é que é. Ele foi bater o título de meta para ganhar o cartão. Foi uma festa. E o Vinícius Leite fez tudo no jogo, Ivone. Agora tem um detalhe, né? Se você somar, a gente está sempre vendo os defeitos no time do Vila Nova. Que são muitos, o elenco pequeno, uma folha baixa, o Vila está com a mesma pontuação do Goiás. Mesma pontuação, 24 pontos. São 24 pontos do Goiás, deve levar vantagem, número de vitórias. 6 a 7. Né? Mas, se você colocar assim, na balança, o elenco que o Goiás tem, o investimento que o Goiás fez, para ter a mesma pontuação do Vila Nova, eu acho que o Emerson Maria tem uma responsabilidade muito grande nisso. É muito grande, ele é muito grande a responsabilidade dele. A gente vê que o Vila sofreu aí, o time do Grêmio criou várias oportunidades. Mas o time, com as duas últimas vitórias, ganhou novamente moral. Ontem, depois da vitória do Vila, né? Os dois estavam com 24 pontos e o Goiás com dois jogos a menos. Aí hoje o Goiás perdeu para o Atlético. Agora a pontuação é a mesma e o Goiás com um jogo a menos. Por isso, o aproveitamento do Goiás é melhor. E na sexta aqui, a gente imaginava um jogo encardido e foi, né, Jean, para o Vila? Ah, sem dúvida alguma. O time do Grêmio Anápolis é muito bem treinado pelo Edson Júnior. Constantemente coloca dificuldades para as equipes da Capitais. Ele tem jogado muito bem os clássicos, inclusive. Virou o rei do clássico. Lá é Anápolis. Rei dos clássicos de Anápolis. Não perde para ninguém lá, né? Bate em todo mundo. Bate no Anápolis. Bate na Napolina, que virou freguesa. Inclusive, né... Desde o ano passado. Desde o ano passado. Uma situação até atípica. Agora, uma coisa para mim ficou bem claro, né? Para quem ainda tinha dúvida. Eu não tinha. O Dudu, fora da equipe do Vila Nova. O Vila Nova cresce demais na questão de ataque. Posse de bola, acerto de passe, criatividade, finalizações. Mas, para mim, eu não tenho dúvida a respeito disso nesse momento. Aqui o gol lá, ó. Só mais uma coisa aqui. Sim, Ivan. Dois mil pagantes, não foi? Dois mil cento e pouco, né? Muito. Gente, o Vila Nova fez uma promoção. O valor do ingresso lá. Dez reais. Com o que de alimento? Então, o problema não é preço de ingresso, não. Porque esse público que foi, ele iria a vinte também. Eu acho que o problema é a motivação do próprio campeonato. Porque muita gente, você vai ver o público do Vila Nova contra o Ferroviário do Ceará. Em condições normais de tempo. Certamente passa de doze mil torcedores. Eu acho que, assim, o torcedor, o problema é o campeonato goiano. Se você botar vinte, botar dez, é a mesma coisa. Não adianta querer botar só se botar de graça. Assim mesmo, tem muita gente que ainda não vai. Aqui, ó. O gol lá do Brunão, não vai dar para ficar repetindo, Zé. Mas, ó lá, ó. Eu quero saber, cadê o Bandeira? Tá lá na linha de fundo. Cadê o Bandeira? Cadê? 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 O que ele tá fazendo? Ele tá na Bandeirinha de escanteio. Nossa, mas tá... Quando o Giovani toca... Ele vai voltar, ele dá três passos para a esquerda. Não, olha lá o Brunão, gente. É menor condição que tá impedido. Quando o Giovani raspa de cabeça, ele não tá impedido nunca. Nunca. Ele tá passando pelos jogadores do Grêmio. E o doutor Bandeirinha, que é o Tiago Gomes, né? Isso. Ele tá passeando. Ele tá desfilando. Ele tá lá na Bandeirinha de escanteio. Tá vendo, Coronel? Coronel, o senhor tá vendo? O seu assistente, o que ele tá fazendo? Ajuda o futebol. Você tem dado muito serviço para o Coronel Mota aqui nas últimas rodadas. Que o Vila tem dois pênaltis, mas que foram. Foram. Os dois pênaltis. Com essa situação aí, o Vila passa a ser, talvez, o time mais castigado por arbitragem. E foi a rigor dos times da Capital, o único que não reclamou até hoje de arbitragem. Evandro, e você acha que deu para o Emerson tirar conclusões para quinta-feira? Porque quinta-feira vale um milhão e oitocentos mil reais a vaga contra o Ferroviário. Deu para ele tirar algumas conclusões? Não tem muita opção, só se o Vila Nova contratar aí uns três jogadores aí até o dia do jogo. Eu digo assim, tentar melhorar o desempenho ofensivo, alguma coisa nesse sentido? É, porque o Vila, você passa a régua que não vai ganhar do Anápolis. Não tem time para colocar lá. Não tem, foram cinco ou seis que levaram os cartões. Então não vai ter um time, o jogo do Anápolis carta. Agora, contra o Ferroviário, Brunão machucado. Se não for para o jogo, tem o quê? O Heitor deve estar voltando ou tem esse brand aí? Alisson Brecht. Quem mais que você pode colocar? O que poderia ser uma novidade no time do Vila, o Vinícius. Que é um menino que sempre que entra, melhora o rendimento ofensivo do Vila. E ontem foi bem de começo. E nesse jogo aí contra o Grêmio, ele foi bem. Ele participou do lance, que originou o primeiro pênalti. Depois um surte bonito de fora da área. Então, jogador que vai ganhando o seu espaço no time do Vila Nova. Fora isso... Agora eu entendi o que o Bandeira estava fazendo ali. O quê, Zé? Foi escanteio. Aí bateram o escanteio para trás e ele ficou lá. Porque o lance é um escanteio. Não acompanhar a linha de defesa. É, o Vila jogou a bola, assim, uns 25 metros para trás. Ele ficou lá na Bandeira do escanteio. Quais as conclusões, hein, Jean, que o Emerson tira para a quinta, você acha? A minha é que ele pode colocar com certeza esse ataque que jogou ontem. Um ataque mais leve. O Vinícius Leite pelo lado esquerdo. Vai bem no um contra um. Tem velocidade. O Reis, na armação, tem um bom passe. É muito mais criativo do que o Dudu. É um jogador que, em relação à bola parada, nem vou falar que não faz diferença que ele jogando de um lado ou no meio, né? Acaba que ele faz essa função de qualquer jeito. Mas o Vila tem muito mais poste de bola, muito mais pressão no adversário. E isso é importante. Eu acabei assistindo o jogo do Ferroviário, um time que tem uma defesa principalmente... Foi Globo e Ferroviário, né? Globo e Ferroviário. Pela Copa do Nordeste. Isso. Lá em Globo. Quanto foi? Lá em Globo. 1x0 para o Globo. Ceará, Mirim. O Ferroviário, então, ele perdeu para o Ceará, 3x0. Perdeu para o Globo, que é mais um jogo amanhã. É, mas já está eliminado. Da Copa do Nordeste ele está fora. Tem um lado defensivo muito frágil. É onde o Vila Nova pode chegar ali, principalmente com o Maguinho. Mas, por outro lado, eles forçam muito a bola aérea. Tem um centroavante muito forte. Camisa 10 deles é bom. Chuta de qualquer lugar. Bate falta. Tem jogador a ser observado. E o Vila vai ter que ajustar justamente a bola aérea, que é por onde o Ferroviário pode chegar. Há uma boa possibilidade para o Vila que pode melhorar o time do Vila Nova. Se ele voltar, o Fagner, e ele já estaria se movimentando. Para quinta? Para quinta-feira. Se ele voltar, será inegavelmente mais de reforço para o Vila Nova. Agora... Porque com ele, sem ele, aliás, o Giovani também... Deu uma caída. Tem mais dificuldades para jogar. Agora, Zé Alberto, esse quarteto dá para jogar, então? Reis, Matheus Anderson, Ramon e Vinícius Leite? Claro, claro que dá para jogar, mas eu tenho dúvidas que o técnico vai lançá-lo de cara no jogo. Eu acredito que não. Eu acho que ele vai manter o time, né? Ele mantém o time com o Dudu. Matheus Anderson, Ramon e Reis. É. É a opção principal que eu vejo. Ele tem o Keke, que o Matheus vem de vez em quando ficando no banco. Mas eu acho que o Vinícius, ele guarda para o segundo tempo. E penso que vai jogar assim, né? Vai jogar assim. Agora, se tiver o Fagner, aí colocaria o Gaston na posição normal, que é lateral esquerda, para jogar o Fagner. Só que o Fagner é um jogador que não dá para confiar na questão das contusões. É a segunda já em um curto espaço de tempo muscular. Teve no ano passado, no segundo semestre, e agora de novo. É, no ano passado foi joelho, né? Foi joelho? No goiano. É, no começo do ano, depois teve uma muscular. Depois teve uma muscular e agora... Ele ficou lá em Aparecida, no dia da classificação para a final do Goianão. Aí ficou fora do campeonato da decisão contra o Goiás, ficou fora do Brasileirão quase todo. E aí voltou só na reta final. Esse ano já teve problema também. E aí o Vila precisa de um time cheio de energia para ganhar do Ferroviário, né? Que na Copa do Nordeste fez quatro jogos e perdeu três.